Presidente e vereadores, minha saudação, minha saudação a quem está conosco no plenário, senhores e senhoras, minha saudação também a quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em suas casas pelos meios disponibilizados por esta casa. Senhoras e senhores, quero dizer a vocês de que eu não falei com o vereador Ivanates sobre minha pauta de fala hoje à tarde, vereador Ivanates. Não falei. E a fala de V. Exª foi agora. Aqui estão pontuadas algumas questões que vou levantar que talvez possam complementar a pauta que V. Exª trouxe. E digo isto porque quando eu denunciava a maracutaia que foi o consórcio SIGA, eu, juntamente com os companheiros do sindicato, passávamos por mentirosos. Quando montaram esta farsa que é a Piracicabana aqui no município de Blumenau, nós já levantávamos os questionamentos e a necessidade de o prefeito não mentir. Pensem bem, senhores vereadores, senhoras e senhores. Com esses documentos que se têm hoje em mãos, comprovadamente o prefeito Napoleão Bernardes, sua equipe de governo, demonstrou-se desonesto com o município de Blumenau. Demonstrou que não tem nenhum compromisso com a transparência necessária com o município de Blumenau. Então, deverão responder. Deverão responder. E o conjunto desta casa tem parte da responsabilidade. Parte da responsabilidade se vai se omitir ou se vai permitir com que esta casa também faça o seu trabalho na lógica de esclarecer estas situações. Até porque a Piracicabana recebeu benefícios que nenhuma empresa recebeu ao longo da sua vida no município de Blumenau. Nesta negociata que foi feita, e antes que alguém resolva, alguém do governo resolva dizer que vai me processar, quero dizer aos nossos acadêmicos de direito aqui, que esta minha fala, hoje, aqui também, se dá calcada no dispositivo da nossa Constituição Federal, artigo 29, inciso 8º, que nos dá a responsabilidade da imunidade parlamentar. Nos dá e nos obriga a respeitar este dispositivo constitucional como outros. Artigo 53, e nos obriga a trazer para a tribuna desta casa aquilo que é da vida real da nossa cidade e que os governantes não contam, escondem, fazem. Aí há de concluir, vereador Ivanates, na minha opinião, uma grande negociata, mas uma grande negociata nas costas do povo de Blumenau, Almir, como foi a grande negociata, talvez maior do que esta, que foi a vinda da Foz para o município de Blumenau. Nem vou falar da Risotolândia. Por outro lado, senhores, o Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho precisam cumprir o seu papel. Esta empresa não aceita que o trabalhador sequer pense em reclamar das condições de trabalho. O trabalhador pensou em reclamar das condições de trabalho, eles se valem do pequeno patrimônio que eles têm, essa empresa pertence ao Nenê Constantino, dono do conglomerado Gol, e eles simplesmente mandam o trabalhador e a trabalhadora embora, pagam os seus míseros direitos, que ainda querem cortar, pagam os seus míseros direitos, e a população fica na situação que está. O trabalhador falou, ou o trabalhador demonstrou que está insatisfeito, eles simplesmente mandam embora o trabalhador e a trabalhadora. E aí, senhores vereadores, especialmente a base de governo, o prefeito Napoleão e sua equipe de governo, e seus articuladores, e sua base social, têm a responsabilidade de responder para essas coisas. Agora vocês têm conhecimento. Têm conhecimento. Vocês têm os documentos. E aí, vereador Ivanates, vereador Jefferson, vereador César Sim, Vossa Excelência também tem possibilidade de nos ajudar. Nós teremos que mergulhar nos dispositivos constitucionais que não permitem ao governante ser desonesto, não permitem ao governante ser mentiroso, não permitem ao governante fazer maracutaias, fazer negociatas nas costas da nossa população. E esses mesmos, senhores, esses mesmos ainda precisam responder a outras coisas. Presidente, Vossa Excelência poderia me conceder dois minutos para eu poder concluir? Mais dois minutos para a sua conclusão. Obrigado. E completo, senhores, completo, quero completar, está no outro ramo agora. Este governo não paga as suas obrigações. Muitas das suas obrigações ele não paga. Agora nós, os seres comuns, nós temos que pagar. Porque se nós não pagarmos, por exemplo, o nosso IPTU, vereador Marcos da Rosa, este governo criou mais uma despesa para o povo de Blumenau, se não pagarmos o IPTU, o governo manda para protesto em cartório, do protesto em cartório vai para o Poder Judiciário, execução da dívida ativa no Poder Judiciário, quando o cidadão descobre que está processado no Poder Judiciário, bate a loucura no cidadão de como resolver. Voltemos ao caminho. Cidadão tem que ir na Prefeitura pagar os honorários da Prefeitura, a Prefeitura não orienta direito o cidadão, o cidadão depois tem que ir no cartório pagar as custas no cartório, depois o cidadão tem que ir no Poder Judiciário pagar as custas processuais, e depois voltar à Prefeitura pagar o principal. Olha só a artimanha que esse governo criou, o prejuízo que esse governo criou, não que nós não queiramos que as pessoas paguem, não, nós queremos que as pessoas paguem, mas por vezes na vida as pessoas têm dificuldade de cumprir com suas obrigações tributárias com o município. E aí eles criaram mais uma despesa. Aquilo que já era difícil, tornou quase impossível de ser resolvido pelo povo, na cidade de Blumenau. Porque vem mais um complicador ainda, as sanções administrativas. Quem não está em dia com fisco municipal, estadual ou federal, não pode contratar ou não pode ter alguns direitos, que ele tem direito junto ao fisco, junto aos poderes, ele não pode acessar a esses direitos. Foi este, mais um dos presentes que o governo da direita implementou aqui no município de Blumenau. Foram os 300% na maioria do IPTU, foram 59,5% na taxa do lixo, foram os outros aumentos na taxa de esgoto, acima do que a legislação permite, e mais esta barbaridade. Então, senhoras e senhores, por favor, nos ajudem, porque esta maracutaia precisa ser desvendada, e esta casa tem parte da responsabilidade. A outra é do Ministério Público, do Poder Judiciário, e outras instâncias que têm responsabilidade também.